O Sofrimento Intenso Pusesse flores sem haver espinhos Não bendiria a sorte, pois nas dores São mais sinceros todos os carinhos São mais sinceros todos os carinhos Deixe que eu cante o sofrimento intenso Que o seu descaso vem trazendo a mim Pois nessa angústia de amor eu penso Num dia claro que virá por fim Sofrer assim é bom que Deus por certo Me dá sabendo que o faz por quê Talvez me queira dele muito perto Me dando versos feitos pra você O Sofrimento Intenso Deixe que eu cante o sofrimento intenso Que o seu descaso vem trazendo a mim Pois nessa angústia de amor eu penso Num dia claro que virá por fim Sofrer assim é bom que Deus por certo Me dá sabendo que o faz por quê Talvez me queira dele muito perto Me dando versos feitos pra você